O que eles tem? Hã? O que eles tem? Se deu comida pra ele? É Se deu? Não vou vir não, que porra era andar aí, né? Ah, mas eu nem sabia que ele já tinha visto? Qual o número dele? Colocado porra é? Caramba! Tem tudo, hein? Uma centeninha Foi? Primeiro 520 Ok, é o Cadê? Um 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 Quatro Um Quatro Cinco Certo? Não tem nada? Não Obrigado Deixa eu ver Já tinha visto já? Não 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 Tchau